Muito bem galera, estamos em São Paulo, entre uma viagem e outra, e lá no Instagram a gente pediu pra vocês fazerem perguntas, então é isso que a gente vai fazer hoje, a gente vai responder todas as perguntas que vocês fizeram lá pra gente. E a gente tem um ajudante pra responder as perguntas. Olha quem tá aqui com a gente hoje. A gente fez essas perguntas lá no Instagram, então se você não segue a gente ainda, vai lá, porque tem várias fotos legais, e lá a gente consegue bater um papo bem legal, e vocês já conseguem acompanhar as viagens bem de pertinho também. Então agora vamos às perguntas que vocês fizeram pra gente lá no Instagram. Marcelo Tirotti perguntou, vocês trabalham com o que? Com o YouTube. A gente trabalha com o YouTube também, mas a gente tem uma carreira na área de publicidade e propaganda, sempre foi a área que a gente trabalhou. Eu formei em publicidade e depois eu trabalhei todos os meus dez anos de carreira aí como designer. A minha formação também é em publicidade e propaganda, então essa é a nossa profissão. O que leva pra próxima pergunta, Adriana, hoje vocês dedicam 100% do tempo e trabalham somente com o YouTube? Digamos que é 75% do nosso tempo tá no YouTube hoje. A gente faz um pouco de alguns trabalhos com design e publicidade, mas a gente trabalha já há bastante tempo agora com o YouTube, que produzir conteúdo eu acho que é o que a gente hoje tá apaixonado. É, na verdade, é preferível falar que a gente trabalha com criação de conteúdo, né? A principal plataforma que a gente tá colocando muito gás é no YouTube, mas a gente também tem o Instagram, enfim, a produção de conteúdo voltada pra viagens, que é o projeto num pulo. Sheila, como vocês se conheceram? Qual a profissão de vocês antes do num pulo de ser YouTuber? Bom, a profissão a gente respondeu, né? A gente respondeu. Agora, como a gente se conheceu, Paula? No trabalho. Trabalhando. É bacana porque hoje a gente faz isso, né? Hoje a gente trabalha juntos, então a gente já se conheceu trabalhando, que eu acho que é uma grande vantagem. Antes da gente começar a se relacionar, a gente já sabia trabalhar bem junto e aí depois foi só puxar isso pro dentro do relacionamento também e é uma coisa que a gente consegue fazer super bem. A relação que a gente tinha no trabalho já era muito boa, ela se tornou uma amizade, a gente sempre teve muitas coisas em comum até a gente começar a namorar. E aí hoje a gente tira a vantagem disso, né? Porque eu acho que tem muito relacionamento que pode ter esse problema, né? Às vezes se dá bem junto, mas na hora que começa a trabalhar, pode surgir desafios que o casal vai ter dificuldade. A gente, acho que a gente já aprendeu primeiro a trabalhar juntos. Anos de experiência. Anos de experiência. Claro. O que ajudou vocês a chegar nessa qualidade nos vídeos e edições? Fizeram cursos, algum tipo? A gente não fez curso. Eu acho que tem hoje uma fonte muito grande de aprendizado que é o próprio YouTube. E tudo que a gente aprendeu, a gente puxou do YouTube. Botando a mão na massa, pegando os vídeos, editando. A gente não sabia fazer nada, nada. A gente começou do zero. Tinha alguma pouca experiência que começou ainda na agência. É, eu acho que a publicidade, a nossa profissão, ajuda a gente a ter um olhar. Mas, cara, você precisa realmente correr atrás. E hoje tem muitos meios de fazer isso, que não precisa ser com curso, não precisa ser com uma faculdade específica. Claro que tudo isso vai ajudar, mas se você fizer sozinho, você vai conseguir chegar também. Felipe e Caio, como se sentem fazendo um trabalho tão lindo e cheio de amor como vocês fazem? Ai, a gente fica muito feliz. A gente fica muito feliz. E olha, a gente realmente está muito apaixonado por fazer esse trabalho. Eu acho que isso é muito importante para tudo que a gente vai fazer na vida, né? Se a gente estiver apaixonado por o que a gente está fazendo, eu acho que isso transparece no trabalho e é isso que a gente faz. E é muito legal vocês perceberem isso, porque a gente fica feliz demais. É o nosso principal motivador. Realmente a gente está feliz com o que está fazendo, a gente gosta muito do que a gente faz e a gente quer passar isso para vocês. PC, como é o planejamento da produção dos vídeos e fotos? Vocês são fantásticos. Parabéns. Obrigada. Obrigado, PCF Marques. Cara, a gente tem que fazer um planejamento detalhado. A gente tenta causar a experiência que a gente vai ter com a viagem com o planejamento da captação dos vídeos, né? Então, a gente tem uma ideia muito boa, assim, a gente já sabe, por exemplo, vai para uma praia, a gente já tem uma ideia do que a gente quer captar ali. Vai para uma montanha, a gente já tem uma ideia do que a gente quer captar. Mas a gente deixa muito solto também, né? A gente deixa para criar muito na hora, né, Paula? Sim. A gente não chega com um planejamento todo detalhado, a gente chega com uma ideia do que a gente quer e deixa a coisa acontecer lá na hora e filme o que estiver rolando e é isso aí. Por exemplo, a gente monta um roteiro, se tem algum lugar que é legal ir no pôr do sol, a gente já sabe que a gente vai no pôr do sol, então isso faz parte do roteiro. Mas exatamente a cena ou a foto que a gente vai fazer lá, o ângulo, a gente deixa para criar muito na hora. A gente deixa para criar na hora. Então é um equilíbrio. E é legal fazer isso, é legal fazer isso porque às vezes você chega com cheio de plano e na hora você não sente o que está acontecendo, né? Você não sente o clima do local, é muito importante você realmente perceber o que aquele local está querendo de você, o que você pode extrair dele, né? E deixar para criar na hora, a gente faz muito isso. Então a gente cria uma ideia macro do que pode ser o vídeo, a gente tenta conectar cada pedaço da viagem, do vídeo, né? Entre uma única história, claro, mas deixa para criar bastante na hora lá também. Isso aí. Isa, penso em dar palestras? Adoraria assistir uma. Sim, a gente dá palestra. A gente já deu umas três ou quatro no ano passado, né? 2018. A gente já deu em vários eventos, de eventos de influenciadores, eventos de turismo. A gente sempre está dando palestra e a gente fala sobre criatividade, fala sobre o mercado de influenciadores. Sobre criação de conteúdo. Criação de conteúdo para viagens. Então a gente sempre dá palestra. Quem tiver interesse aí em levar a gente para bater um papo em algum lugar, só manda mensagem que a gente vai lá e quem sabe a gente se encontra. Elisa, qual a sua principal motivação hoje para fazer os vídeos? Qual é a sua? A minha motivação hoje é fazer um conteúdo incrível. A gente sempre gosta de coisas que são criativas e muito bonitas e que a gente possa falar muito bem e trazer a sensação do que é aquele lugar. Se for do nosso país, acho que dá um gostinho melhor ainda. É, eu acho que quando a gente começou a fazer os vídeos do Brasil, a gente começou a receber mensagem de vocês falando obrigado por mostrar o Brasil. E a gente começou a sentir um senso assim muito bacana de querer mostrar mais. E a gente hoje tem uma motivação muito grande de mostrar as coisas do Brasil. Mas é claro que a gente vai fazer várias viagens internacionais também. Essa paixão por tentar extrair o que é a essência do local e transformar isso numa história e num vídeo é o que a gente fica mais empolgado hoje para fazer. O desafio de fazer com que vocês sintam um pouco do que é estar no local. Acho que é isso que a gente quer trazer conosco. Duda Gouveia perguntou, como começou a ideia do Num Pulo? A gente tem um vídeo só sobre isso, mas vamos pincelar aqui. Tem um vídeo só sobre isso, já vão deixar aqui no card para vocês acessarem. Mas assim, falando rapidamente, a gente já gostava muito de fazer foto, de fazer vídeo. Então a gente saía muito para brincar de fazer essas coisas. Na verdade a gente não fazia muito vídeo ainda, fazia foto. E aí numa dessas brincadeiras aí de pular, a Paula tinha fotos de pulo. A gente acabou chegando na ideia e fazendo os vídeos de pulo. E aí o projeto começou e hoje já está com outro patamar, fazendo vlogs e tudo mais. Mas dá uma olhada no vídeo de lado que a gente vai contar essa história com mais calma. Vocês vão curtir. Dá uma olhada no vídeo que está aqui no card. Isa, qual o maior desafio que já enfrentaram? Vixe! A gente já teve muitos desafios relacionados à carreira, né? A como organizar o nosso tempo. Começar a produção de conteúdo é um grande desafio, né? Entrar nesse mundo de produção de conteúdo para o YouTube ou para o Instagram é muito desafiante. Eu acho que foi um dos maiores desafios. Mas olha, eu acho que o maior desafio que a gente já enfrentou, na verdade ainda vai acontecer. É a próxima viagem. E cara, a gente está até se preparando fisicamente para ela porque é uma viagem que a gente está assim, achando que vai ser punk. Então eu acho que esse vai ser o nosso maior desafio. Então aguardem que daqui a pouco vocês vão descobrir para onde a gente vai. Fiquem ligados aqui no Instagram que a gente já fala para onde é. É isso. O Duda fez outra pergunta bem legal. Qual o lugar mais incrível que vocês já estiveram e qual o lugar que mais sonham ir? Cara, muita gente faz essa pergunta. É a mais difícil de responder. É, mas olha, dessa vez eu não vou falar que a gente gostou de todos. Eu vou escolher um, você vai ter que escolher um também. Eu vou escolher Foz do Iguaçu. Eu acho que é um dos lugares mais incríveis que eu já conheci. E eu vou escolher Jalapão. Eu acho que eu tinha uma expectativa alta, mas superou muito. É verdade. Agora eu fiquei na dúvida. É porque o Jalapão, cara, não é só um lugar legal. É uma experiência por completo, assim, que é muito diferente. Eu acho que é a única, tem que ser vivida mesmo, né? Tá bom, eu vou mandar para o Jalapão. Vou copiar. A gente concorda. E perguntou qual que era que a gente daqui é, da sonho aí. Sonho aí. Nossa, a gente quer ir para tantos lugares. Nossa, a gente quer ir para muitos lugares. Mas olha, eu acho que a gente já conheceu um pouco da América do Norte, da América do Sul, um tanto bom, mas falta muita coisa ainda. Já conhecemos um pouquinho da Europa. Eu acho que hoje o que a gente sente mais vontade, assim, é de ir para a Ásia, para a África, né? Eu acho que para esses lugares. E eu acho que esse ano a gente vai ainda. E alguns países, pelo menos eu tenho alguns países que eu quero muito conhecer, tipo o Japão. Morro de vontade de conhecer. A Haye Wonderland perguntou, e como vocês fecham as parcerias? Olha, existem dois caminhos. A gente começa ou enviando uma proposta, projeto para uma marca específica, ou elas entram em contato com a gente. Que é muito comum hoje, né? Porque a gente já tem um alcance bacana. E essas marcas, elas já procuram interessadas não só na divulgação, mas na produção de conteúdo. Então, basicamente, essas são as duas moedas que a gente trabalha. E a gente faz isso, claro, sendo remunerado, né, pelas nossas parcerias, para a gente conseguir viajar e ainda transformar a viagem no nosso projeto de vida. Isso aí. Jess Aline, ela pergunta, quais são as melhores câmeras para iniciantes para viagem? Galera, eu acho que esse mercado hoje tem tantas opções. Eu diria que o celular pode ser uma ótima câmera para iniciantes em viagem. Pode ser uma boa opção. Mas olha, acho que falando em viagem, o importante é você prestar atenção nas câmeras se elas fazem foto e vídeo bem. Elas não podem fazer só foto bem ou só vídeo bem, elas têm que ter um pouco dos dois. Tanto a Canon quanto a Sony, acho que as duas marcas são as principais, né, elas têm boas opções, sim. E tem muitos valores diferentes, né, então tem que pegar o que cabe no seu bolso também. Uma outra pergunta sobre câmeras aqui do Decoaf. Vale a pena investir em GoPro idônea para as minhas fotos pessoais? Olha, depende do seu entusiasmo. Eu acho que vale, sim, a GoPro principalmente, porque a GoPro é muito versátil, você vai para a praia, vai para a montanha, qualquer coisa a GoPro serve. A GoPro, ela é realmente muito versátil, ela é muito bacana. O drone, eu acho que você tem que estar bem empolgado, porque, ou viajar bastante também, porque a gente tem amigos que compraram drones, já pensando, caramba, que bacana, tecnologia é muito legal, eu vou filmar muito. E aí, se a pessoa não está indo para lugares diferentes frequentemente, ela acaba enjoando e acaba vendendo o drone. O drone, eu acho que tem que pensar direitinho, mas uma GoPro, eu acho que é sem erro, cara. Gabriel, quando o Daniel vai dar uma aula de vídeo, de edição de vídeo? Gabriel, não vai demorar muito, a gente está ensaiando, já começando a fazer um roteiro de como seria um curso nosso, e muita gente está pedindo o curso, então a gente está super animado para dar o curso. A gente adora fazer isso, compartilhar, ensinar, então segura aí que daqui a pouco vai chegar um curso. A Nay Pelo Mundo quer saber quando vocês vão começar a dançar. E se eu falo para vocês que eu não sei dançar direito? Não? A Marina quer saber, por que se mudaram de Belo Horizonte? Marina, a gente mudou de BH porque eu recebi uma proposta muito legal, de uma das maiores empresas que tem para trabalhar com design digital, e era uma oportunidade que eu não podia perder, e aí por isso eu vim trabalhar em São Paulo. Depois eu vim, né, porque claro, a gente não ia ficar separado, mas o legal é que depois que a gente veio para São Paulo, a gente começou a participar de eventos aqui, de conhecer pessoas, e aí a Paula hoje nem está mais na empresa que ela foi convidada para vir para cá, só que hoje faz muito sentido a gente estar aqui em São Paulo, as empresas que a gente conhece, as reuniões que a gente consegue marcar, a gente está conseguindo alavancar muita coisa do projeto para a gente estar aqui, então acho que hoje é muito importante, a gente ama BH, BH é a nossa cidade, é a nossa casa, mas acho que hoje São Paulo está sendo fundamental, pelo menos por agora, né, para a gente poder fazer o projeto crescer. Estiana Duarte. Pensa em ter filhos? Serve esse filho? Esse filho já está servindo, já. Ah, ele já é um filho. E a Zantunes perguntou, casal lindo, estão casados por quanto tempo? Oito, nove, dez? A gente vai fazer nove anos juntos esse ano. Nove anos, estamos nove anos juntos, já é um tempão, né? É, e daqui a pouco a gente faz aniversário dessa. Mas acho que casados mesmo deve ter o quê? Sete? Seis? A gente não é pessoas que guarda, nós somos pessoas que guardamos datas, mas nove anos juntos e a gente sempre esteve tão juntos dos que considera nove anos casado e aí que dá na vez. Tá tudo junto. Eric, qual o programa que vocês utilizam para efetuar as edições dos vídeos? Essa é uma pergunta muito frequente. Muito comum. A gente usa o Adobe Premiere, mas é uma coisa que eu sempre falo, galera, não faz muita diferença o editor de software que você vai usar, o editor de vídeo. A gente usa o Premiere, tem o Final Cut, tem gente que só edita no Final Cut, tem gente que só edita no Sony Vegas. Não faz diferença. Os softwares são todos muito bons, eles já funcionam muito bem. O importante mesmo é você entender o que você vai fazer com aquele tanto de imagem que você tem, como que você vai organizar aquilo, como que você vai contar uma história a partir daquelas imagens, como que você vai gerar emoção, como que você vai fazer um vídeo ficar bacana. Isso é muito mais importante, isso não depende do software. Qualquer coisa que você queira fazer de técnica, de tipo de corte ou qualquer coisa do tipo, qualquer software vai resolver. Então, não se preocupe com o software, preocupe com a história que você vai contar, com o vídeo que você quer contar, isso é o mais importante. Última pergunta do Sol Necessário. Sol Necessário. Como vocês se imaginam daqui 10 anos? Pergunta de RH, né? Você trabalha com isso? Eu acho que é uma pergunta difícil, porque se a gente fosse responder isso há 5 anos atrás, ou 10 anos atrás, a gente nunca imaginaria que a gente estaria aqui hoje fazendo isso. É uma coisa muito nova, muito diferente pra gente, então é muito difícil a gente conseguir imaginar exatamente o que vai acontecer há 10 anos, porque não tem um caminho, assim, não tem um caminho único, né? É um caminho, assim, tem muitas variáveis. Agora, a gente se descobriu como produtores de conteúdo e isso é uma coisa que a gente não quer parar de fazer nunca mais. Então, eu acho que se for falar de uma maneira simples, assim, a gente queria estar daqui a 10 anos produzindo bastante conteúdo, de preferência com muita gente apoiando a gente, com muita gente trabalhando junto com a gente, a gente produzindo muito conteúdo legal, muitas histórias, muitos vídeos. Eu acho que isso tem mais a ver com alguns valores, que são nossos, né? E a gente não vai mudar isso nunca. Então, a gente sempre gostou de trabalhar com criatividade e isso provavelmente não vai mudar. E aí, curtiram as nossas respostas, curtiram fazer essas perguntas. Obrigado pra todo mundo que mandou pergunta. Pô, legal demais a gente poder bater esse papo, falar um pouquinho sobre a gente também, é sempre muito legal. E se tem alguma pergunta que você quer saber e a gente não respondeu aqui, comenta aqui embaixo. A gente adora responder todo mundo. Então é isso aí, galera. Acho que semana que vem a gente tem um vlog novo aí no canal, então fiquem ligados. Se você chegou por aqui agora, se inscreve no canal, porque tem muito conteúdo bacana vindo pela frente. E se você curtiu o vídeo, as respostas, deixa o like, que é muito importante. E a gente se vê por aí. A gente se vê por aí, até. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ele odiou essa entrevista toda. Por que a gente não tá brincando e tá aqui em frente a essa câmera, não é, Lula? Agora a gente vai brincar com ele, tá? Agora a gente vai brincar com o outro. Então tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.